Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração Eu te sigo, eu te louco, para sempre, te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o Pai de amor Você é nosso Deus, eu adoro, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus, 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 Ele Só a Ele eu o amarei Porque Ele é o Deus poderoso Porque Ele é o Deus majestoso Como vimos hoje de manhã Porque Ele sempre está do meu lado Você já parou pra pensar nisso? Te convido, querido, declare nesta noite A santidade do Senhor Vamos lá É um dos avós Poderoso Poderoso Tu és digno De adoração De adoração Eu te sinto Eu te sou Engenhoço Eu te sou Para sempre Eu te amarei Ele é o meu Senhor Ele é o rei dos reis Ele é o Pai de amor O poderoso Deus O poderoso Deus Meu irmão Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o rei dos reis Ele é o Pai de amor O poderoso Deus Eu e o Manuel Eu e o grande eu sou Ele é o Cordeiro Ele é o Pai de amor Ele é o Pai de amor Ele é o Pai de amor Precindem a paz, só por ele eu viver Graças a Deus ao Senhor, somente a Deus desse modo Somente a esse Deus nós podemos dar louvor Amém Eu jamais me cuidarei, nem não voltarei a homem Para reino rei, algo jamais darei Meu coração voltando a mim O desejo do coração, a lealdade, a devoção Conseguiu aquele que morreu da terra cruz Somente a Deus assim, eu dirijo pelo amor Toda a minha fé, a único rei teus reis Meus joelhos guardarei, tudo lhe darei Somente a Deus assim, eu dirijo pelo amor Toda a minha fé, a único rei teus reis Meus joelhos guardarei, tudo lhe darei Amém Toda a minha fé, a única rei teus reis E a minha fé, a única rei teus reis E a minha fé, a única rei teus reis Amém Amém Para reino rei, algo Pure jamais darei Meu coração Cantarei Com desejo do coração Amém A stecar Lucas Ele vai teus reis Reino 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 created Os joelhos amores Que a gente come a dupla E o meu Deus é Deus Somente ao Deus assim Eu dirijo pelo amor E toda a minha fé Ao único reino dos céus Meus joelhos jogarei Tudo lhe darei Somente ao Deus assim Eu dirijo pelo amor E toda a minha fé Ao único reino dos céus Meus joelhos jogarei Tudo lhe darei Somente ao Deus assim Eu dirijo pelo amor E toda a minha fé Ao único reino dos céus Meus joelhos jogarei Tudo lhe darei Mais uma vez Somente ao Deus assim Eu dirijo pelo amor E toda a minha fé Ao único reino dos céus Meus joelhos dobrarei Tudo lhe darei Ao Deus criador Jesus que me salva Jesus que me salva Em ti me ressalva Vem me renova Somente ao Deus assim Darei Darei meu louvor Amém Amém Dinheiro Dinheiro Nada é melhor Que o Senhor Que só tu Que só tu és Deus poderoso Só tu és Deus majestoso Só tu estás Sobre todas as coisas Somente tu Senhor Enviaste o teu filho Para morrer no nosso lugar E por isso E por isso hoje Podemos estar aqui Celebrando a certeza De que ele não Permaneceu na morte Mas ressurgiu E vivo está pra sempre Nós te bendizemos assim Em nome desse amado Jesus Amém 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 Aqui diante de ti Eu tenho tanto pra te agradecer Graças no Graças no O que me deste Senhor Por tantas bênçãos Que eu não posso ter Graças do meu coração Graças do meu coração O meu coração e o meu louvor Com as mãos aos céus Vamos dizer, Senhor Graças do meu coração Sempre a Ti é graças do meu coração Graças do meu coração Graças do meu coração Por Teu amor e perdão Por Meus pecados levados na cruz Graças do meu coração Graças do meu coração E o Teu amor Sempre a Ti é graças do meu coração Graças do meu coração Sempre a Ti é graças do meu coração Abaixo da sua cabeça nesse tempo Feche seus olhos e dê graças ao Senhor Tantos motivos já foram colocados aqui Enquanto cantamos Mas coloque o seu coração Coloque o seu coração em gratidão Ao nosso Deus Ao nosso Deus amado Graças do meu coração Graças do meu coração Graças do meu coração Graças do meu coração Sempre a Ti é graças do meu coração 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 Trás-me junto a Ti Não me deixes ir Entrego tudo a Ti, Senhor Pra desfrutar do Teu amor És meu bem-querer Não há mais ninguém Pois nada posso comparar Ao Teu abraço me embalar E a mim, Senhor Trás-me junto a Ti Só tenho a Ti És tudo o que eu preciso Só quero a Ti Contigo quero estar Trás-me junto a Ti Não me deixes ir Entrego tudo a Ti, Senhor Pra desfrutar do Teu amor És meu bem-querer Não há mais ninguém Pois nada posso comparar Ao Teu abraço me embalar Cria-me, Senhor Cria-me, Senhor Traz-me junto a Ti Só quero a Ti Só quero a Ti, Senhor Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Só quero a Ti Só quero a Ti Contigo quero a Ti Só quero a Ti, é tudo o que eu preciso Só quero a Ti, contigo quero estar Contigo quero estar Contigo quero estar Deus, esta música fala que nós entregamos tudo ao Senhor Porque só queremos estar com o Senhor Tu és tudo o que nós precisamos Obrigada Senhor, como o pastor disse Pelo privilégio de entregar as nossas vidas através do que o Senhor nos dá Dos nossos dízimos e ofertas ao Senhor Obrigada porque realmente isso é um privilégio, é um prazer, é uma alegria Porque o Senhor é tão maior E realmente nós dependemos do Senhor e não das coisas Obrigada Senhor pelo ensinamento que tem nos dado desse sentido E que seja para todos E ninguém fique de fora Senhor Do privilégio de ver a Tua igreja sendo edificada em vidas, nas obras, na construção O Teu reino crescendo através da obra missionária Os nossos pastores sendo sustentados e o Senhor sendo assim glorificado Dá-nos o privilégio, o prazer, a alegria cada vez maior De participar da fidelidade ao Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Deseja acordar amanhã Te imaginar É me inspirar Pra te dizer Estou apaixonado Cada vez mais Por ti Senhor, tu és incomparável Teu nome é Maravilhoso Leva-me a ele Leva-me a ele Aumenta mais um pouco De intimidade Contigo, ó Senhor Leva-me a ele Leva-me a ele E a minha vida Leva-me a ele 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 Leva-me a mim Leva-me a mim Leva-me a mim Na minha vida Como a mais do que eu não sou Pode ter o poder Leva-me a mim Leva-me a mim Leva-me a mim Leva-me a mim Na minha vida Como a mais do que eu não sou De intimidade Contigo, ó Senhor Leva-me a mim 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 Que a minha vida Como a mais do que eu não sou Mas o tempo Só as nossas vozes Leva-me a mim Leva-me a mim Leva-me a mim Leva-me a mim Faz isso, Senhor, ao nosso Senhor. Leva-nos, leva-nos a ler muito mais do Senhor. Que a minha vida voa mais da Tuação, mais do Teu poder. Que a minha vida. Que a minha vida voa mais da Tuação, mais do Teu poder. Em nome de Jesus, a Deus e a Senhor, a minha vida e as mãos.